o dedo olha isso aqui esse aqui eu vou irritar alguém a nossa cara no roxar aqui tá maluco agora e vai comer ai tem uma arca no fundo atrás do carro altaru metendo o cara sentou cara o cara sentou atrás do carro mano o cara tem um olho no minuto no mini mapa mano ele é diferenciado demais já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no discórdia apresento para vocês o discórdia das sete stars lá é possível participar de sorteios gratos todos os dias contando com 20 mil em sorteios um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários curtiu então clica no link da descrição para entrar no discórdia e participar com dois pés na porta e salve salve rapaziada como é que vocês estão tranquilidade família vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso dessa vez tropa estamos jogando aí rapaziada uma lobisola com o dedizão para quem não sabe o dedizão moleque de 13 anos discípulo do wave gl naquele jeitão e cara o moleque destruiu na partida só ele chegou contra o fks e contra o wave e amassou mano ele amassou os dois e tudo e eu também fiz os caras ficar irritado aí mano porque na moral mesmo eu não tava com a oportunidade pegar aquela aqui porque o dediz tava pegando tudo mas pelo menos eu consegui irritar os caras esse é o meta é tiltar os caras tá ligado criar conteúdo mas é isso tropa antes de começar o vídeo deixa o like no vídeo aí se inscreve no canal para ajudar o canal a bater 30 mil inscritos e rapaziada para quem não sabe o dead mano esse moleque de 13 anos aí ele faz live todo santo dia lá na roxinha vou deixar a live dele no comentário fixado aí para dar aquela moral para ele fechou rapaziada então corre lá e ajuda o dedizão com dois pés na porta tamo junto demais e bora pro vídeo agora eu vou parar para você vai ficar com um baranda com um bruno ué tá é tem um meio pegando info lá tem um meio pegando info tem um meio pegando info agora eu vou deixar aqui baranda baranda e mais e mais e mais dois varandas dois varandas dois varandas e mais a impressão meu o efe o efe fugiu da tocação e aí e aí e aí e aí e aí e aí e a pressão é ficar esse que é pressão bebê E aí e aí e aí e aí aqui e aí a e aí e aí as o que eu vou ficar está maluco que o meu irmão que sozinho eu vou trabalhar e eu fico para aqui pagar uma folha para você aí e 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 aí o mano comecei com certeza vai ter umSH aqui tava completamente ainda bem então vai significant é e 2 bate aí ele comendo isso sozinho aviar pompe caramba assim até aí E aí O que é isso? Tem, 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 tem meio, tem meio Tem AWP aqui, ó Vai ter AWP no Fallen, tá ligado? Fallen Tem o Streep e você mata, vem Morri pro AWP, mano O AWP não tava no Fallen Passar com o Baca Paguei a costa, baguei a costa Eu nunca sei, conta a Bany, uma deus Peguei um, tem mais um Vai, Bany Atei Atei outro Atei mais um Mais um, mais um, mais um Doa 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 Vai chover, vai chover Dois Dois Mais um Mais um Mais um O Taru tá ligeiro, mano Desci meio que gostei Tem bomba pra fazer varanda aí, ó Vai Tem 4,5, velho Mas eu não morro, né? Eu vou Tem mais 1,5, tá? Talua, vou traver nele, parece Ah, vai só varanda, vai só varanda Tô com ajudar com você Ai, caiu o CT Caiu o CT e 1,5, velho Ai... Não, gente, eu não queria travar nele, cara Tá Nilba? Nilba, tá Ah, correu Ah, eu morri Ah, eu morri Ah, eu morri Parou, meu Deus Acho que vou te dar um tiro Só pra finalizar mesmo Não, parou Tá meio, tá meio, tá meio, tá meio Passou meio, passou meio Manda, manda, manda Ai, eu morri, tá bem Bora, vai Abre, dando, abre, dando Bora, vamos abrir duro e vamos dar firme, mano É abrindo duro que se dá firme em cima do Wave e do FKS Pô, vamos deixar moleque pra rapaziada, hein, mano Tipo assim, não tô vendo nenhuma alma viva, tá ligado? Deixa a mão na base aí Tá f***, velho Ô, Dead, você é individualista, cara Vamos compartilhar aí, mano Falou do lado de novo Que isso, pô? Passa o café da manhã aí, Dead Eu sou de meu frag Não vi Vai ser rush B isso aqui, né? Vai, vai, tô indo pra ver É um chifão, na verdade Peguei, Taru Não foi rush B Passa a varanda, tá? Três Menos no vento, menos no vento Você acha que a gente abriu? Tem pé? É proibido jogar B Um só? Peguei um Bomb Calma aí, tô bem cago Mas deve ter um Costa Esse cara não quer jogar por nada Cuidado no meio Acho que tem um Bomb já, velho Pega aí pro Bomb aí Tá um Bomb Matou um Eu vou abrir rampa Tá no meio da Smoke Tá no meio da Smoke Pô, pega a minha varanda Nossa, eu acertei ele ainda Tô gravado no meio com você Tô gravado no meio Tô gravado no meio Tô gravado no meio Ah, o Taruna que anda louco Vem aí, ó Dois, velho Dois, velho Um Bomb na frente da rampa Matei um, vou cagar Vou cagar pra vocês aí Vou chegar bagando Cabe, cabe, cabe Vai, dá firme, dá firme Dá firme, dá firme Ele errou esse boto, mano Tá ótimo Manda, entrou Manda, entrou Manda, entrou em meio Vai Ele sabe de você Vai, Luca A Wave não vai cair nessa não, vai Tô dentro da Smoke 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 Ai, H aí, pô Tô dentro do lado Cara, a mãe é que Matei cara pro meio aqui ainda 100% Tô com a essa meio Calma aí, calma aí É B não Deve ter nessa Smoke Que é atrás da porta ou não é Smoke Não é B, guys Tem que ser B É A e C, hein? Não, é B, velho Ué, eu não tô ouvindo Ah, não Agora eu escuro Não queria ouvir Abro janela ainda Altar e janela É, altar e janela Tô gravado a altar, mano Porta Porta e janela E altar Sei lá, o Taruna escuro E não fez barulho da C4 Ganela de novo Valeu, valeu Valeu, valeu Tá bom, 11 é a última Nove, bombe Puxaram o meio Se fala Bombe, CT Também é nosso Eu tenho dois Não abre, não abre Nossa, vai até prisão Tá, muito bom Cuidado escuro, tá? Escuro, escuro Escuro, bombe escuro Porta um Dois escuro, dois escuro, dois escuro Ai, mas tinha alguém me travando Não deu pra poder fazer nada ali Ali não dava pra abrir não, mano Se assim não dava pra ficar fechado não Ai Cuidado o carro, tá? Cuidado o carro, tá? Cuidado o bombe, cuidado o bombe Cuidado por você, Deadzinha Cuidado por você, Deadzinha Cuidado por você, Deadzinha Cuidado por você, Deadzinha Isso, eu tô com o lado bombe Onde é ele? Varanda, varanda Varanda, varanda, veranda Varanda? Varanda CT Varanda CT Nossa TR, velho Tem AK no bom Ah não, AK não Quero! 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 Esse aqui é meio B, né? Matou os cru baixo B direto Esse post que é meio B Pousa aqui, ó Ali Buracinho no meio do lado Ó Deadzinha, olha isso aqui, esse aqui Eu vou irritar alguém Ah, esse pessoal eu conheço Nossa, o cara é no roxar aqui, tá maluco Pra roubar agora Ocho Ele vai comer Ai, tem um arcando fundo atrás do carro Ó o Taru, metendo o Jones O Taru, mano O cara sentou, cara O cara sentou atrás do carro, mano O cara tem um olho no mirou, outro no minimapa, mano Ele é diferenciado demais Olha que é muito bom, mano Toma uma papada aí Nossa, tô muito segue É que é muito bom, mano Eu vou visitar com você pra varanda, tá? Se eu conseguir subir, vai dar Apesa Ih, tem um cara no carro ainda Me, me, me Vai ruxar fundo, velho Para, para varanda aqui, tu É rápido não, é só limpar o escuro aqui Ai Tem uma cavara Varanda É, ele tá, ele tá jogando mapa agressivo, cara Não, pera aí Peguei meio um Ficou muito mal isso, a flash Fiz uma Fiz uma Fiz uma Ali na frente ele pra me cravar a varanda, né? Não Bagota Passou alguém dropar Ah, fundo aberto, fundo aberto Eu tava sem colher, te fiz mal Posso abrir? Mas vamos colocar buraco Calma, calma Boca a porta, na verdade Pode ir, pode ir Pra voltar Eu tô indo Deixa que eu vou É Altar, mano Pra gravar o Pra ver, mas, né? Fiu na caixa da CT Parou, não varou, não? Ele pega a passagem de meio, calma Pô, jogou muito Gê Putz, confia Não deixou ver boneco, né, mano? Achou pra vocês aí? Ah, é, pra mim achou Achou Tá, tá, tá Tchau 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 Tchau